o que é isso? Não, não, não. É um fone. Abreu! Nada de pesquisar bonito. Mato Grosso Brasil. Abreu! 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 Olha os outros que estão lá vindo. O que é? Não fica um Rapidinho Não fica um Rapidinho Está jogando rápido, Calma. Um beijinho. Olha como eles estão, eles estão muito bem. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Olha, olha. Olha. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá. Amém. 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 Amém.